Amarelo, rosa e azul Amarelo, rosa e azul Minha ceira como eu sou Jovem do universo que tinha Toda a vida sobre mim Quantas vezes, quantos versos E então a outra Arvo, tronco, madeira Falo, cabelo, amigado Agora, sua vida E morrer de ti Tudo carrega-se com os troncos Seu carvinho, difícil Dentro de nós Explonde o amor O amor A gente é que é pequeno Desde mim é que é grande Só que ela tá bem longe Sem quase nada Nesse mundo Só que sou perto da espinha Só que sou fogo Cheio, tato, matéia A dor, água, terra É o mamífero Sou homem e mulher Igual e diferente De fato Sou mamífero Sou futuro Sou sentido Mudante Porrido Surpreendente Que brilhoso Que visto De fato Sou seu humano Sou desato Passarinho De toda cor Gente de toda cor Amarelo Rosa e azul Que aceita como eu sou Eu sou amarelo Para o sorrinho Errado Pra lidar com amor O mundo pinta Outros cores São tantos sabores Outros cores Do the Tchau, tchau 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 Tchau